Fala aí pessoal, tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre reboco Por que o reboco ele trinca? Vamos lá São vários fatores que causam a trinca no reboco Primeiro é a parede negócio de dilatação, tá? E também tem a trinca normal que todo reboco dá Ele trinca, dá aquelas trincas normais dele, porque a massa ela não foi feita no traço correto, tá? Um traço de reboco aí pode ser de 1 por 3 ou 1 por 4, tá? Se você fizer mais forte que isso ou mais fraco, pode acontecer dele trincar. Então o traço do reboco é de 1 por 3 a 1 por 4 Isso vai depender da qualidade da areia e o cimento que você está utilizando, tá? Então sempre tente utilizar uma consistência boa de um traço de 1 por 3 ou 1 por 4 O outro motivo é na hora que você vai chapar a massa e você sarrafei ela, tá? Antes do tempo dela secar a gilir, que aí o reboco ainda vai estar molhado e se você desempenar e dar um acabamento liso ali na superfície dele ele vai ocasionar ali várias trincas Então esse aí é um outro motivo aí que dá essas trincas aí tipo essa que vocês estão vendo aí Isso aí foi feito um reboco no final da tarde o tempo estava frio, então deu essas trinquinhas aí O outro motivo é você fazer o reboco somente com areia e cimento, tá? Que aí ele não vai ficar uma massa consistente vai ficar uma massa muito solta ali então ele vai ocasionar algumas trincas Então é sempre bom você estar fazendo aí a adição de algum aditivo, tá? Plastificante ou algum cal ou agrofilito para que o reboco tenha uma consistência um pouco melhor Isso vai ajudar a não dar essas trincas Um dos motivos também que dá muita trinca, galera você rebocar, fazer um reboco com espessura um pouco maior que 3 cm Isso vai ocasionar a dar muitas trincas Quando dá um reboco que está acima de 3 cm a espessura dele O que a gente faz? A gente vai lá, faz o embolso primeiro depois do chapisco, tá? O embolso é esse aí que vocês estão vendo aí A gente faz essa parte do embolso que é um enchimento para fazer a nivelação da parede Então a parede ela pode estar andulada ou então até mesmo alguma parte dela está funda ou fora do prumo ali Você faz enchimento para que todo o seu reboco ele fique com 2 a 3 cm Fazendo assim você vai evitar que o seu reboco dê trincas Então esses são os motivos alguns dos motivos que fazem com que o reboco fica aquelas trincas indesejáveis aí que a gente vê em muitas obras Então espero que você tenha gostado do vídeo Eu peço você que curta o vídeo se inscreva no canal ative as notificações para ficar a par de todos os vídeos que são postados aqui no canal e compartilhe o vídeo para estar ajudando as pessoas, tá? Um abraço e até o próximo vídeo, galera! Tchau! Tchau! Tchau!